Oi gente, tô passando aqui rapidinho pra lembrar vocês de que tá rolando nessa semana lá no site da Amazon uma grande semana de ofertas, é a semana de mega ofertas, que é até difícil de manter controle porque os livros vão entrando, vão saindo, vão entrando, vão saindo de oferta. Eles me mandam uma planilha enorme, só que mesmo assim nem eu consigo me dar conta de todas as coisas porque são centenas e centenas de livros que vão entrando e saindo em oferta, mas tudo durante essa semana que começou ontem, no dia 20, e vai terminar no dia 26. Tem livros, a grande maioria, pelo que eu vi aqui, estão entre 40% e 50% de desconto. Eu selecionei pra hoje, dia 21 de janeiro, os livros que me chamaram atenção porque são o meu gosto e que podem interessar vocês também. Fahrenheit 451 está com 47% de desconto, 100 Anos de Solidão está com 41%, O Deserto dos Tartaros com 48%, todos os livros assim, super destaque, assim, na história da minha vida como leitora. Tem o Papel de Parede Amarelo, nossa, esse é um conto pouco conhecido, mas que quando eu fiz a resenha, muita gente leu esse conto, é um livrinho curtinho assim, muita gente leu por minha causa e veio depois me agradecer porque é um conto inesquecível. E tem dois boxes que me chamaram atenção, são os boxes com grandes obras do Oscar Wilde, inclui o retrato de Dorian Gray, entre outros trabalhos dele no romance e no teatro, está com 50% e grandes obras do Shakespeare, que está com 49%, aí são aqueles boxes grandões que vem mais de um livro dentro. Além dessas ofertas que eu mencionei durante a semana, também estão em oferta livros da editora Aleph, por exemplo, o História da Bruxaria, aquele livro que foi lançado no ano passado, que é o maior sucesso, e outros livros de ficção científica, como o Box Fundação, do Asimov, e também livros do Kurt Vonnegut, que também voltaram à moda, e também para quem gosta de ofertas e para quem reclamou que os brasileiros não compram livros de bolso, porque os nossos livros são muito caros, porque o brasileiro não tem muita oferta de livros de bolso, tal, tal, tal. Foi um comentário bem comum nos vídeos que eu fiz na semana passada falando sobre preços de livros e sobre a crise do mercado. Existe uma editora extremamente competente que é focada em livros de bolso, é a LPM, a gente encontra os livros dela nas bancas de jornais, nas lojas de conveniência, e também, lógico, nas livrarias, e são livros bem editados. Eu mesma já li muitas vezes livros da LPM para fazer resenhas aqui para o canal, mas eu percebo esse preconceito, tem gente que não gosta de um livro porque é de bolso, e depois vem reclamar que livro custa 50, 60 reais. Gente, vamos ser coerentes. Tem livros da LPM que estão em oferta durante essa semana também, Aí tem livros do Bukowski, tem livros do Eduardo Galeano, do Eduardo Bueno, o Peninha, que eu gosto muito, do Tolstói, da Virginia Woolf, livros técnicos, livros de não-ficção como livros do Freud, livros do Charles Dickens, enfim, dá uma olhadinha, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você me acompanhar nos stories ao longo dessa semana lá no Instagram, eu vou, quando eu encontrar uma oferta bem bacana, coisas assim, que, na minha opinião, sejam livros de qualidade, eu coloco lá também para vocês aproveitarem. Porque que não seja por falta de oferta. E, na verdade, eu fico com medo que as ofertas esse ano vão sendo cada vez mais raras, né? De acordo com o que a gente tem visto nesse cenário aí do mercado editorial, vai ficar cada vez mais difícil ver ofertas, descontos relevantes. Então, vou tentar, toda vez que eu encontrar coisas legais, informar para vocês. Gente, um beijão para todo mundo, a gente se vê na sexta-feira com mais um vídeo aqui no canal. Tchau! Tchau!